Por que o hipogloss previne o envelhecimento da pele? O que tem na sua composição? Sabe quando uma pessoa é completamente viciada em uma coisa? Eu sou viciada em hipogloss. Sempre quando passo a noite percebo a diferença na minha pele logo ao acordar. Sem manchas e muito mais jovem e com vitalidade. Faz anos que uso para pele desde que vi na entrevista da apresentadora Glória Maria que contou que usa um creme anti-envelhecimento do Dr. Ivo Pitangui que passou para ela e que tem o hipogloss na sua fórmula. Esta famosa pomada de assaduras de bebê pode trazer benefícios estéticos por conta da sua fórmula hidratante e com vitaminas. Segundo o Dr. Milton Moraes, essas ações de proteção e tratamento da pele se devem à composição do produto, com componentes hidratantes e emolientes. Veja a composição do hipogloss e o que ela pode fazer para a sua pele. Retinol. Molécula de vitamina A, ou seja, ácido retinóico que age contra o envelhecimento da pele. Acnes agindo sobre as células, aumentando a renovação da pele. A vitamina A também ajuda na reparação e recuperação dos tecidos celulares, chamados de epitélios, e é por isso que ele ajuda a prevenir o câncer de pele. Colicalciferol. Vitamina D. Evita o aparecimento de manchas. Óxido de zinco. São propriedades adstringente. Também é usado como protetor da pele e calmante nos casos de irritação cutânea. Óleo de fígado de bacalhau. É rico em ômega 3, melhora a circulação da pele, que recebe mais oxigênio, facilitando a renovação celular. E você, costuma usar hipogloss? Deixe sua receitinha e dicas aqui nos comentários pra nós. No próximo vídeo, vou postar a receita do creme do Dr. Ivo Pitangui. Não perca! Viva bem, viva com saúde!